Tudo ok, tudo tranquilo, né? Comigo também está, olha aqui onde eu estou Olha aqui a vida Estamos aqui, gente, com a minha vaquinha parda suíça E não sei se o pessoal lembra dela A meia parda suíça, um tempo eu até falei Que talvez ela tinha um pouquinho de gesso Na verdade, não sei Pode ser que tenha, mas ela é mais repardo E olha aqui, olha a quantidade de leite Que ela está dando aqui, hoje Na primeira cria não deu nada Eu até liberei ela, e agora na segunda cria Eu resolvi novamente Botar ela aqui no curral E tentar puxar um pouquinho do leite Para ver o que dava E está dando bem, gente Está dando aqui seus Com a espuma aqui, seus sete litros de leite, né? Sete a oito litros quase E é lógico que quando tirar a espuma Não é a mesma coisa, né? Leite é leite, espuma é espuma Mas o vídeo não é sobre isso aqui Sobre mostrar essa vaquinha Está aqui todas as minhas vacas, gente, olha Estamos com onze vacas no curral Olha só, graças a Deus, gente Me antecipei um pouquinho E consegui tirar das minhas próprias vacas, né? Onze não, doze, tá? Hoje tem mais um E é justamente isso que eu vou mostrar Vou mostrar ela E vou falar sobre É a hora certa, gente De nós correr para o leite Eu, graças a Deus Me antecipei E se nós for entrar agora para o leite Dá certo? Dá, espera só um pouquinho Eu vou soltando aqui as vacas, gente E nós vamos Eu vou falando com vocês aí, tá? Deixa eu explicar para vocês O que que acontece Vem, manhosa 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 Bora, manhosa Manhosa Gente, para começar, tá? Eu vou falar de vaca leiteira Mas vocês têm que entender Quando nós estamos falando de vaca leiteira Aqui na minha região é uma coisa, tá? Na região Em outras regiões já é diferente, tá? Ou seja A vaca leiteira nossa aqui É a vaca passando aqui de 5 litros, tá? 5, 6 litros De 10 para trás Então são vacas de baixa lactação, né? E em outras regiões Quando falam de vaca leiteira Lógico Estamos falando de vaca de 15, 25, 25 litros Acima, né? Então Então eu peguei essas vaquinhas aqui, gente Das próprias minhas, tá? Que dá menos de 5 litros É de 5 litros para trás E fui selecionando elas Para mim tirar o leite dela Porque eu vi que a coisa já ia ficar feia Para a cria Eu estava mexendo com a cria A recria e a engorda também dava certo Porém eu estava ainda na dúvida E eu vi que realmente seria o leite Então eu peguei do meu rebanho, né? Do próprio rebanho Que era de cria e engorda na época Então melhor, recria e engorda na época Deixei para a cria De cria Agora eu fui e tirei para Para leite Então eu não fiz nenhum investimento Tirando 15 As boas Não, não é boa, gente Nenhuma delas são boas Todas dão um pouquinho leite, tá? Todas dão um pouquinho Essa, por exemplo, que eu acabei de tirar ali É uma das que mais dá leite, ó Está aqui Essa que eu vou tirar agora dá bem pouquinho Inclusive essa aqui é a vaquinha do nosso amigo Igor Não mostrei, mas está aqui, tá? Meu companheirinho lá É uma parceriazinha Com um rapaz lá de São Paulo, né? É meu sobrinho, tá, gente? E está aqui Deixa eu tirar o leite dela aqui Não vai dar tempo Eu mostrar o leite de todos Para vocês não, tá? Nós vamos concluir a nossa conversa aqui Jázinho Aí Então é o seguinte E se for para entrar hoje Uma pessoa que não tenha tirado as vacas Do jeito que eu tirei Da forma que eu fui tirando, gente Eu não fiz investimento nas vacas, né? Então Compensa Mesmo tirando um pouquinho o leite Está compensando Porque eu não paguei na vaca Nenhum valor a mais, tá? Hoje se nós for comprar uma vaca De leite, gente Agora vamos entrar para a história aqui Sobre comprar, né? Uma vacazinha de leite Como qualquer uma dessas minhas aqui Ela vai custar Sete mil reais, gente Custa em média de sete mil reais Uma vaca de leite Inclusive eu fui olhar esses dias, tá? Eu estava ali no Estava no plano, né? Estava não Ainda estou no plano De comprar vacas melhores, né? Não é alta lactação, gente Sempre falando de vaca de baixa lactação, tá? De dez litros aí para trás, né? Dez litros Doze litros Pode até ser que chegue Mas é entre Entre oito Entre oito e dez Seria essa média, né? Para a gente comprar é Para poder pagar sete mil reais, tá? Presta atenção aí Menos do que isso Já tem que ser menor então o valor E às vezes então Não compensa muito comprar Mas Passando de seis litros Cinco litros Já compensa nós tirar, tá? Compensa tirar Que dá um salário E dá uma renda boa No final do mês, tá bom? Somente a pásco Aí é o seguinte, gente O que acontece? Por que eu não comprei ainda Melhorzinho um pouquinho, tá? Para mim já ir Tirando mais um pouquinho de leite aqui Até porque eu estou É... Gostando da renda, tá, gente? Está boa A renda com leite Está indo muito bem Então se eu pegar Uma vaquinha de dez litros Aí sim é que era melhor ainda Agora aí vem a questão, gente Se você Não tem vaca De jeito nenhum Você está querendo entrar agora Pagar sete mil numa vaca A vaca aqui Sete mil reais, gente Ela é pareida, tá? Ela já vem assim, ó Do jeito que você está vendo aqui, ó É só chegar em casa E começar a tirar leite Ela vem com bezerro, tá? Não é aquelas vacas Que vêm sem bezerro, não Ela tem que vir dando leite Você já chega em casa Tirando Independente se o bezerro Tem dois meses Tem três Tem quatro Ou tem cinco Às vezes você compra a vaca Com poucos dias Você já pode desmamar o bezerro Então você vai pagar sete mil Mas com poucos dias O bezerro está valendo aí O valor dele na desmama, né? Que agora, infelizmente Não está valendo nada, né? Ou está valendo bem pouco Valendo sim alguma coisa Mil e pouco reais aí, né? Antigamente chegava a vender A dois mil reais um bezerro Dois mil e quinhentos E agora é dois É mil reais e pouquinho Então a vaca para sete mil, gente Eu não estou achando caro, tá? Sete mil reais Uma vaca dando aí De oito a dez mil de leite Não estou achando caro, não O que eu estou achando Complicado E eu não estou comprando E é por isso que eu vou explicar Para vocês e preste atenção aí Para você entender Para mim comprar uma vaca, gente Eu tenho que arrumar dinheiro Da onde? Eu? Eu, no meu casal Agora estou falando de mim Da minha pessoa O Ziel, né? Eu tenho que vender Bezerras Para mim comprar Essas vacas de leite, tá? Pode ser vendido Nada Outra vaca maior Pode ser vendido qualquer coisa Mas vamos aqui Dar esse exemplo, tá? Eu tenho que vender Bezerras desmamadas, gente Sabe quantas bezerras desmamadas Nós temos que vender hoje Para mim Comprar Uma vaca, gente? No mínimo, gente Sete bezerras, tá? No mínimo Eu tenho que vender Sete bezerras Para comprar Uma bezerra Uma vaca Parida Para mim comprar Três vacas Parida Eu tenho que vender 21 bezerras, gente Presta atenção 21 bezerras Não é bezerrinha pequenininha assim, não É bezerra grande Desmamada, né? Bezerrona bonita Coisa linda 21 bezerras E ainda tem mais, hein? Nós não achamos, gente Quem compra? Quem é que compra? E agora vem a pergunta Para mim mesmo, agora, tá? Olha, Zizel Mas compensa vender 21 bezerras dessa Para comprar três vaquinhas Dando Oito litros de leite Dez litros de leite Gente É uma situação É uma sinuca de bico, tá? Eu acho que a pessoa Fica numa sinuca de bico As outras atividades Não está dando certo Não está boa Não está boa, tá, gente? As outras atividades Não está boa Quem disser que está boa É lógico Tem gente Sempre gente Que consegue tirar proveito Da situação ruim É normal Aí está certo Mas dizer que está boa De um modo geral Não, tá? Está boa para alguém Que às vezes consegue Eu não sei Se alguém está conseguindo Achar boa ou não, né? Mas Pode ser que esteja, tá? As outras que eu estou dizendo É a cria, né? A cria Está péssima A recria E engorda Que é Que eu talvez Poderia entrar De volta, né? Ela não está boa E por que não está boa? Gente, nós estamos Numa descida Se eu fizer um gráfico aqui Nós estamos descendo Caindo o preço E nós não sabemos Onde ele vai parar Tem gente que já está dizendo Não, Zé É a hora de comprar Há poucos dias atrás A bezerra estava a R$ 1.500 Já tinha caído, né? Era R$ 2.000 e pouco R$ 2.200 R$ 2.100 R$ 2.000 E pessoas já dizendo Para mim A R$ 1.400 A R$ 1.500 E as pessoas Não, não Está na hora de comprar Está na hora de comprar A bezerra Agora sim Ó, gente Hoje já não está mais A R$ 1.500 É R$ 1.000 Conta a R$ 900 É de R$ 1.000 Conta a R$ 900 Hoje uma bezerra fêmea Ou seja Nós estamos, gente No gráfico aqui Se eu desenhasse um gráfico aqui Eu desenharia aqui Ó, queda Nós estamos caindo Nós não sabemos Nós não andamos ainda reto Tá? Para nós saber Que nós aterrissamos já E chegamos no ponto Mais baixo Que possa chegar Nós não sabemos Ainda citar Então quando nós estamos caindo Não é a hora boa De fazer O nosso investimento O nosso investimento É quando nós Começar a traçar Uma linha reta Ou iniciar a curva Subindo Iniciar Aqui a subida Tá? Soltar aqui o bezerro Já continuo com vocês Aqui Olha aí Duas vacas Dá um balde Duas vacas Dá um balde É assim, tá? A cada duas vacas Um balde de leite O que é um balde de leite? Um balde de leite é 10 litros, gente A cada duas vacas Eu encho meu baldezinho aqui Ó Tá? Vai Aqui eu deixo o alho do lado Aqui eu deixo o alho do lado Aqui eu deixo ele aqui do lado E eu vou Olha, o vizinho já soltou as dele Já tirou o primeiro do que eu E vou aqui, ó E boto aqui no tambor Presta atenção aqui como que é o mexido, tá? Já vem, tá até a roupa de abelha ali, ó Deixei aqui dentro que eu tinha de olhar umas abelhas E a roupa tá aqui dentro Não tirei ainda não A mala do carro já fica aqui aberta com o tambor dentro E eu vou jogando Jogando não, né? Vou derramando aqui o leite no tambor Vamos fechando Minhas mãos aqui já estão marcando a tampa Bom, então como eu ia falando, gente Não sei se é hora de entrar, não A recria engorda ainda não, tá? Mas lógico que se você já entrar Já tá bom Porque nós estamos num preço bem baixo, né? Bem caído Bem lá embaixo mesmo Então, logo mais, provavelmente, né? Ela possa dar uma reagida de novo Bem Bordada 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 Aqui uma das vacas da troca Bora, bordada Bora, bordadinha Das trocazinhas minhas Tá dando um leite muito bom, tá, gente? A bordadinha Deixa eu piar ela aqui Que nós já continuamos a nossa conversa aqui Ooh Dê um toquinho ali A bezerra já passa pro lado de cá Começou a remelar um olho aqui dela Não sei o que foi Ele bateu em algum talo Alguma coisa por aí Bom, mas então, gente É, pra mim comprar Três vaquinhas boas de leite, gente Eu tenho que vender, sabe quantas? 21 a bezerra, gente Eu tenho que vender 21 a bezerra Pra comprar 3 vacas de leite, tá? Que dê aí Entre 8 a 10 litros de leite 7 mil reais cada uma Já vem, logicamente, cada uma delas com bezerra, tá? O que eu quero dizer é Será que compensa, gente? A gente vender 21 a bezerra Pra comprar 3 vacas de leite É muita bezerra, gente É muito animal que nós temos que vender pra comprar, tá? Então, independente se você também vai pegar o dinheiro de outro local, né? Ah, já faz um empréstimo Vende, então, as vacas Não, vende, então, o touro Gente, de todo jeito O dinheiro É o dinheiro, tá? E vale a mesma coisa Ou seja, o mesmo dinheiro que eu comprar as 3 vacas Compra-se 21 a bezerra, tá? Então, você tem que ter em mente isso Pera aí, será que compensa, então, eu Isso pra quem tem espaço, né? Tô dizendo assim pra você entender Que, às vezes, você tem espaço Pra criar 21 a bezerra Aí você tem que botar na caneta Será que comprar 21 a bezerra não é melhor Do que comprar 3 vacas? Ou Não, eu tô num aperto Eu preciso do dinheiro a partir de amanhã Né? Uma renda Aí você tem que comprar as 3 vacas Então, essas coisas são assim, tá, gente? É a situação de cada um, né? Eu, por exemplo, posso Mesmo sabendo que tá nessa dificuldade Que pra mim, eu vender 7 bezerras é muita coisa Pra uma vaca Mas, de repente, eu posso fazer isso Não tem problema Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de animais Se eu tirar 7 bezerras pra fazer isso Vai fazer um desfalco no gado? Vai, meu São 7 bezerras a menos, tá? Mas já Resolve esse problema que eu acabei de falar, né? Já vai me trazer uma renda, né? E A curto prazo E é A gente, quando precisa Nós precisa Nós tem que ter Não tem conversa, né? Agora, eu começo a pensar assim Olha só Você tem 21 bezerras Né? Se morrer uma, gente Presta atenção Acontece tudo, né? Nessa vida Você sabe disso É normal os imprevistos acontecerem sempre Se morrer uma bezerra dessas 21 Eu ainda fico com 20 bezerras Tá? Não muda praticamente nada Não faz esse buraco tão grande Se eu Se perder uma na estrada Alguém levar embora Desaparecer Passar a cerca de alguém Desaparecer Que graças a Deus Aqui nós não Costumamos muito ter esse tipo de problema Só pra dar exemplo Tô falando aqui, né? Ainda tem 19, gente Ainda tem 19 É muito animal ainda Não é isso? Acontece um problema aí Uma cobra Morde outra Ou eu resolvo vender Ou matar Pra consumo Daqui a uns dias Quando tiver Mais garrotinha Eu ainda fico com 18 Eu ainda fico com 18 animais Presta atenção, gente Será que também A vaquinha É até boa em leite Mas agora parece que Ela já tá diminuindo o leite dela Ela dava quase que o áudio cheio Agora você com 3 vacas, gente Presta atenção Compra 3 vacas Dá 21 bezerra Em 3 vacas E traz pra casa Acreditando que elas vão dar Aquela quantidade de leite Que você tá Na expectativa aí E se chegar em casa, gente Acontece de uma dessas vacas Já entre dentro de uma represa De uma água Vai beber Atola Morre Quando você tira de lá Já tá morto Acabou Só tem duas Só tem duas, cara Aconteceu um imprevisto Com outra Acabou, meu amigo Que imprevisto, Zia? Vai morrer tudinho? Não, cara Não tô falando de morte, não Basta que ela não dá o leite, gente Que a gente tá esperando Basta ela perder um peito É normal Várias vacas de leite Acontecer de parir Quando for na segunda clica Vai parir de novo Os peitos estão perdidos Um peito ou dois Ah, foi pro descuido É martite, não sei o que Não sei, gente Tô falando que acontece demais isso, tá? Em todo canto Tanto no pequeno Como no grande Produtor Na vaca de baixa lactação E na vaca de alta Com cuidado e sem cuidado, tá? Acontece isso É os imprevistos É um descuido É um desleixo É um esquecimento Talvez seja Mas acontece Aí você fica só com a vaca Aí você tem que vender ela o quê? Vender ela a preço de açougue Ah, não pegou cria O boi começou a cobrir Não pega cria, não Zé? Mas pegou cria até hoje Pega sempre Não, tem vaca que vai pegando cria Quando um dia para de pegar Do nada Do nada ela para de pegar cria É normal Estou acostumado a ver também Não é direto Todas as vacas não Mas acontece Eu já vi, tá? Vacas boas De repente o cara Não, a vaca não está pegando cria mais não Vou vender ela Aô Olha, ó Essa daqui Um pouquinho aqui Um meio balde, né? Meio balde de leite aqui Eu estou achando que ela está escondendo para o bezerro Essa daqui começou a esconder para o bezerro Tenho certeza Para começar a esconder Eu sou obrigado a Aplicar um produto que nós temos aqui Que aí eu tiro o leite, tá, gente? É mais uma dica para Para um outro vídeo aí Como nós fazemos para aumentar A nossa quantidade de leite De gado que dá pouquinho, tá? De gado que dá pouquinho leite Eu tenho Adotei um método, né? Que eu faço Ela dá mais leite Nós conseguimos Sem fazer gasto de novo Investimento Fazer ela dar mais leite, tá, gente? Está aqui, ó Não vou mostrar agora Nem falar nada sobre ele, não Então a minha pergunta é, gente Será que compensa, cara? Nós comprar Entrar para o leite agora No cenário que nós está No cenário que nós está Nós ir lá e comprar gado, tá? Se você já tiver se antecipado E estiver dentro do leite Eu te garanto Que você está na atividade correta, tá? Agora já se for para ir comprar Eu fico na dúvida Está compensando Da onde você vai tirar o dinheiro, né? De repente você vende em outro local Com dinheiro de outra fonte É, beleza Acho que até está bacana, né? Você não vai nem perceber A questão sobre Isso que eu estou falando, né? Sete mil, gente Eu vou repetir aqui, né? Eu não acho que é caro não Está na vaca Eu não acho que sete mil reais Seja caro a vaca Essa daqui eu vou laçar, gente? Porque eu vou fazer um outro procedimento nela Que talvez em outro vídeo Eu explique sobre esse procedimento, tá? Agora eu não vou explicar, não É ótimo, né? Para vacas que estão com bezerros grandes Assim, ó Nós adotamos um procedimentozinho aqui Que viabiliza O nosso manejo A nossa mexida, né? O trato com a vaca e tudo, né? Trato não Nós não temos trato Eu digo assim Manter a vaca, né? E enfim A tirada de leite Viabiliza Se não for Termina ficando inviável Então, gente A vaca por sete mil Não acho que ela é cara não Sabe por quê? Preste atenção Você vai Pagar sete mil Numa vaca Ela já vem com bezerro Do jeito que nós estamos vendo aqui Pode ser macho Ou pode ser fêmea Se nós contar Se eu já contar aqui, né? Tirando o leite dela Durante uns cinco meses Tá? E mais o bezerro Que vai na desmama Com a média de cinco meses aí para frente Se o bezerro vinha com uns dois meses, né? Quando for com cinco meses Nós estamos entrando para desmama esse bezerro Se eu for botar na conta, gente A vaca vai cair aí para uns três mil reais Que é praticamente o valor de uma vaca Com Com suas três arrobas aí quase, né? Então, não acho que fica caro não No primeiro ano Você já A vaca já fica pelo valor que ela realmente vale Você pode vender ela para um açougue Que ela vai estar valendo Você pode vender ela para um açougue Que ela vai estar Ela vai estar valendo isso aí Aí você vende o bezerro aí Pelo valor que ele estiver valendo também na época, né? E na próxima cria E no leite A vaca já vai ficar de graça No próximo ano, tá? Então não é caro Não existe investimento nenhum Que você Bote um capital num comércio Num qualquer tipo de coisa aí Para quando for com um ano Um ano e meio Aí no máximo Ou dois anos Você já ter livrado teu capital, cara Eu acho que não existe, tá? É difícil você encontrar Onde fazer esse tipo de investimento E agora, gente Eu vou fazer aqui, ó Fazer uma aplicação aqui De um produto Numa vaca Tá aí Em outro vídeo Eu comento sobre isso aqui Como que nós faz Qual que é a vantagem Desvantagem, né? Se pode isso ou não Se está certo ou não Se é errado ou não Se vai complicar ou não Enfim Em outro vídeo Nós comentamos sobre isso aqui, gente Tá bom? Tá, fica aí A dica E a A minha dúvida, né? Será que está compensando Realmente a gente Comprar vacas leiteiras agora, gente? Na situação que está Sendo que A atividade leiteira sim, tá, gente? É a atividade De nós mexer agora Não tem outra, não Agora é a atividade leiteira Vai entrar nela Tem essa questãozinha aí Mas dá tempo E outra coisa, hein? Eu estou suspeitando Que pode ocorrer De vaca leiteira E começar a virar ouro, tá? Pela tendência seria cair Que está caindo tudo, né? É mais Se começar Todo mundo correr Das atividades que está aí Começar a fazer procura De vaca leiteira É automaticamente, gente Procura É demanda e oferta, né? É a procura É quem Specifica O produto, tá? Então Fica aí mais uma dica E mais um alerta, tá? Pode ser que agora Nesse momento Num cenáriozinho aí A curto prazo A vaca leiteira Deu uma Subidinha, tá bom? Então Agradeço a todos vocês, gente O vídeo não ficar muito Comprido A gente vai encerrando por aqui Eu tenho até outra vaca Pra amansar ali Pra mostrar pra vocês, tá? É uma vaca que eu peguei Há poucos dias agora Mas não Não deu pra mim Nem mostrar pra vocês ainda Tá aqui, ó Paridazinha Deixa eu mostrar logo aqui Paridazinha O bezerrinho está aqui novinho, ó Coisa mais linda O bezerro Bezerrinho macho Essa vaca Vocês não tem costume De ver ela aqui, tá gente? Eu comprei há poucos dias E comprei ela Na verdade mais Por conta dessa Coloração dela Pelagem Coloração dela, tá? Mas ela dá um pouquinho De leite também Vai dar, né? Talvez Mas tem apenas Três peitos Então eu não sei Eu pretendo cruzar ela Com todo o braço Pra nós ver O que é que nós tira aí Um gado girolando, né gente? Um girolando Então agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Vida na Roça Oficial Gostando do vídeo Deixa um joinha aí pra nós Inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Do próximo vídeo Um abraço a todos E até o próximo